Eles são frequentemente admirados por sua postura firme, não importa o clima ou a ocasião. Na verdade, os guardas da rainha são reverenciados em todo o mundo por sua aparência calma e serena sob as condições mais rigorosas, incluindo sua possível desesperança por uma pausa no banheiro. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar! Guardas proibidos É um fato que tocar nos guardas da rainha é absolutamente proibido, mas isso não os impede de tocar em qualquer outra pessoa que esteja em seu caminho. Não deixe aquele engraçado chapéu peludo te enganar, eles estão lá para fazer um trabalho e é um trabalho que eles levam muito a sério. Uma das regras de sua majestade é que seus guardas não podem ser tocados ou ameaçados, porém também é rumorado que eles não podem falar a menos que seja necessário, por exemplo, eles já foram conhecidos por gritar um aviso de um de passagem para o guarda da rainha ou brigada doméstica ou brigada doméstica, como são oficialmente chamados, são todos soldados de combate em serviço, portanto, não devem ser mexidos. Fotos podem ser tiradas dos guardas e alguns permitirão que você se aproxime mais do que outros, mas eles não estão ali para a sua diversão, então é melhor ser cauteloso. Se você se aproximar demais ou ficar muito animado, eles baterão os pés como um primeiro aviso de que você está prestes a cruzar a linha. Desmaiar em atenção. Você sabia que os guardas da rainha têm um protocolo específico a seguir quando desmaiam? Bem, eles têm, e acontece que desmaiam com bastante frequência. Não é difícil de acreditar quando você considera que o uniforme que eles usam não é exatamente adequado para os meses mais quentes. Imagine por um momento que é o meio do verão e você está vestido da cabeça aos pés com um conjunto feito de lã, com um pesado chapéu de pele preta para combinar. Naturalmente, você não vai demorar muito para superaquecer, mas como você lida com isso? Realisticamente, nem todos conseguem, daí o protocolo. Assim que o guarda começa a se sentir tonto, ele deve permanecer em atenção, mantendo a mesma posição ao cair, mesmo que seja de cara no chão. Ai! Eles são treinados para desmaiar em atenção, o que significa que devem manter sua pose disciplinada durante toda a queda e não vão cair em um monte amassado como o resto de nós faria. Aliviando-se no local. Se você é do tipo que precisa ir ao banheiro um pouco mais regularmente do que a maioria, trabalhar como guarda real estaria fora de questão. Não há pausas para o banheiro para esses leais servidores de sua majestade. Na verdade, eles têm instruções estritas para se aliviarem discretamente enquanto cumprem seus deveres reais. Imagine estar em frente a milhares de espectadores e ir ao banheiro em suas calças sem piscar um olho. Eu, por exemplo, não conseguiria fazer isso. Treinados para permanecerem inabaláveis diante de tudo, desde condições climáticas extremas até pessoas gritando insultos a poucos centímetros de seu rosto, os guardas reais têm uma vida difícil. Embora seus turnos geralmente durem apenas duas horas, eles são instruídos a beber bastante água antes de entrar em serviço nos meses mais quentes. Se a necessidade de uma parada no banheiro surgir, no entanto, o guardião Shane Masden diz que são instruídos a permanecer externamente impassíveis enquanto se aliviam em suas calças de landrosa. Ele observa que são suficientemente escuras para evitar qualquer constrangimento. Ainda assim, imagine o quão desconfortável seria e quanto tempo até que eles tenham uma pausa para trocar. Esticando os lábios do guarda. Pode parecer inacreditável, mas é verdade. Se um guarda real for visto sorrindo enquanto está de serviço e seu superior notar, ele pode ser multado em até uma semana de salário. O trabalho de um dos guardas da rainha é obviamente muito sério, até mesmo a expressão no seu rosto. É um pouco difícil se você é do tipo alegre, mas eu suponho que, nesse caso, você não deveria se candidatar. Não seria uma tarefa fácil, já que muitas vezes as multidões reunidas farão quase qualquer coisa para fazer os guardas, conhecidos por suas expressões sérias, rirem. Infelizmente, eles são alheios ao fato de que fazer isso poderia custar aos pobres guardas uma generosa parte de seu salário. Se pego sorrindo ou, pior ainda, rindo de uma piada ou palhaçada de turistas, eles podem ser multados com o equivalente a alguns dias ou até uma semana de salário, cerca de 200 libras. Triste, mas verdadeiro. A cor vermelha. Você sabia que antes de sair para o serviço, uma inspeção de cada guarda real é realizada pela própria majestade, a rainha? Ela é saudada com uma saudação real e então realiza uma inspeção minuciosa das tropas. Após os bandos militares terem realizado a processão, a bandeira regimental ou cor é conduzida pelas fileiras de soldados, com mais de 100 palavras de comando usadas pelo oficial no comando do desfile para direcionar cada soldado. Collor só era o nome dado às bandeiras que representavam os diferentes regimentos no exército britânico, sendo cada uma diferente da próxima, dependendo das cores e símbolos de cada regimento. O exército usava bandeiras para que os soldados pudessem facilmente ficar de olho nas cores de seus próprios regimentos quando estavam no campo de batalha, para garantir que não se perdessem na batalha. Portanto, era importante que as cores fossem regularmente exibidas para que os soldados pudessem memorizá-las. Os oficiais marchavam para cima e para baixo na frente das tropas, agitando suas bandeiras, e isso é o que agora conhecemos como ao troca da cor. O apelido da rainha. Considerado um nome bastante comum, a rainha recebeu um pseudônimo muitos anos atrás para garantir sua segurança antes de uma visita real formalmente, ela é tratada como Sua Majestade, Senhora Will Elizabeth II, ou no entanto, seu nome informal é aparentemente Ocheron. Este nome secreto, supostamente dado a ela pelos oficiais de proteção de segurança, é usado quando a rainha está em público, abreviado para simplesmente Oécio em algumas ocasiões. Um ajudante real escreveu a inicial durante uma viagem de segurança antecipada antes de sua visita a uma cidade-catedral. Quando perguntado o que o Oécio representava, disse que o ajudante sussurrou, Zé Sharon. O historiador real Hugo Vickers acredita que é altamente provável que Sua Majestade tenha recebido o pseudônimo, pois o nome seria facilmente lembrado e é discreto. A rainha não é a única figura famosa protegida por um nome secreto, com o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama usando o apelido disfarçado de O Renegado. Sem dúvida, Sua Majestade está acostumada a responder a vários nomes, com o príncipe Philip supostamente se referindo a sua esposa como Lilabel ou Salsicha, e seus bisnetos a chamando de Oganga. Obrigado.